Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem dentro da minha maletinha de maquiagem. Vem comigo! Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o que tem dentro daqui dessa maletinha, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Então, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual produtinho aqui que tá aqui dentro dessa maleta você gostaria de ter, tá bom? Gente, a história dessa maletinha aqui é o seguinte, a minha mãe já vendia Avon já há um tempo, né? A gente morava em Recife, aí a gente veio pra cá, pra Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aí a gente começou a vender aqui também, né? Nessa campanha, né? Você, no caso a executiva, né? Indicava uma pessoa, a pessoa ganhava e a executiva também, tá? Aí a minha mãe ganhou essa maletinha e deu pra mim! E eu gostei, claro, né? Deixa eu abrir ela aqui pra vocês. Eu vou mostrar cada um desses produtinhos agora em vídeo, tá bom? Gente, tem produto aqui que não tem mais na revista, tá? Que não veio mais, tá bom? Mas o produto que eu mostrar e não tiver na revista, eu vou avisar vocês, tá bom? Tô aqui com a revista da campanha 11, tá? Pra falar os preços dos produtos pra vocês, tá bom? Vamos lá! O primeiro produtinho que eu vou mostrar a vocês é... Todos esses produtos aqui, os novos, tá? Eu mostro em vídeo. Se você ainda não viu meus vídeos de testando comprinhas da Avon, vai lá conferir. Que eu mostro pra vocês todos os produtos em primeira mão, tá? Pra começar, eu tenho dois lápis de olhos, né? Para olho. Tem o preto e o marrom, tá? Tem que ter na sua necessaire, né, meninas? O preto e o marrom. Ele na campanha 11. Ele tá R$8,99, tá? Aqui, ó. R$8,99. Tem o preto e o marrom, tá bom? Tem o lápis de sobrancelha também, que é parecido com o lápis de olho, tá? Mas ele é lápis de sobrancelha. Ele tá por R$9,99. Ele tá aqui, ó. Eu comprei a cor média, tá? Esses aqui são... Também tem aqui, testando comprinhas da Avon. Eu testei ele junto com vocês. Esse daqui é tanto pra sombra, quanto pra boca, tá? O rosinho e o laranja. É importante ter, né, gente? O próximo produtinho é essa máscara de cílio aqui. É a Mega Blaster Crush da Color Trend, né? Gente, eu não tava nada por esse rímel. Essa máscara de cílio. E eu tô amando horrores, tá? E ela é muito baratinha. Eu vou mostrar agora o preço pra vocês, tá bom? Vale super a pena. Se você quiser investir numa máscara de cílio barata e que dê resultado, recomendo essa. Na campanha 11, ela tá R$9,99, ó, gente. Tá? Ela é muito boa. Já vou comprar... Já comprei pra mim também. Já é a segunda que eu vou comprar. Muito top ela, tá bom? Vamos ver aqui o próximo produtinho. Gente, esse aqui é o pó compacto da Avon. Eu acho que todo mundo conhece, né? Esse aqui é o 232N, tá? Que pra mim é o antigo bege médio. Pra mim, né? Pro meu tom de pele, tá? Eu uso esse pó há anos. Esse pó compacto. Ó. Há anos. Ele nunca me deu alergia. Ele é muito bom, tá? Vou mostrar o preço dele na revista. Gente, na revista, ele tá R$41,99, tá? Aqui tá as cores, tá bom? Vale muito a pena você investir nesse pó. Ele vai durar as cores, tá? E ele não vai te dar alergia, tá bom? Vamos ver aqui o próximo produto. Eu acho que é a máscara de cílio, gente. Aqui, ó. Essa máscara de cílio aqui, Super Choque Max, tá? Da Avon. Eu confesso, gente, que eu gostei mais desse aqui da Colortrend, de que é desse aqui, tá? Mas ele vai de gosto, né? Vai de gosto. Ele tá R$26,99. A máscara, né? Tá bom? Quem gostar, também tá disponível na campanha 11, tá? E... Ah, gente, falta o delineador, né? Que eu esqueci de mostrar pra vocês. O delineador... Eu tenho esse aqui, que eu já mostrei em vídeo também, tá? É daquele que todo mundo já conhece, da Colortrend, né? Tá bom? Eu comprei um pra ficar de reserva, né? Eu comprei esse aqui pra ficar de reserva, quando esse acabar, né? Eu tenho dois. Ele tá por R$17,99 na revista, ó. R$17,99, delineador preto, tá? Baratinho, vale super a pena, tá bom? Esses produtos agora que eu vou mostrar, não tem mais na Avon, tá bom? Eu comprei essa sombra líquida materializada rosa. Faz um tempo, tá? Eu comprei ela faz um tempinho. Ela é como se fosse um gloss, gente. Ó. O aplicador, como é. Tá? Ela deixa um efeito assim, meio molhadinho, glitterizado mesmo. Bem bonitinho essa aqui, pra noite é bom, né? Esse corretivo aqui não é da Avon, ele é da Natura, Natura Una, tá? Eu usava o corretivo da Natura Aquarela, aí saiu de linha, né? Aí eu tô começando a usar esse aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre ele também, tá bom? Se você quiser, eu acho que eu vou fazer, gente. Esse é um corretivo, vale muito a pena, tá? O preço dele é ok. Pela qualidade dele, vale a pena investir, tá bom? Vamos lá. Eu comprei esse iluminador em bastão da Avon, tá? Ele não tem mais na revista, eu olhei. Ele é assim, gente, ó. Ele é bastão mesmo, tá? Ele não fica... A única coisa que eu... Eu não achei ele muito, né? Pá, não. Mas olha aqui o brilho dele. Ele é um rosado, né? Bem bonito. E é cristal pink, iluminador cristal pink. Faz um tempo que eu comprei, gente. Eu nem lembrava mais. Eu comprei essas... Esses moldes, gente, de sobrancelha. Esse aqui é de sobrancelha. Sobrancelha também. De delineado. Eu comprei mais pra delineado, né? Delineado, ó. Eu acho que não tem mais na revista, gente. Geralmente fica na mod casa, né? Tá? De sobrancelha eu não uso, gente. Eu uso mais pra... Eu comprei pra fazer delineado, né? Mas eu achei que não dá muito certo, não. Tá bom? Essa... Ah, gente, esses blushes aqui. Esse é o blush... Blush em pó, rubor compacto, rosa pink. Esse aqui também não tem mais na revista, da Colortrend, tá? Ele tá bem usadinho. Eu uso ele. Gente, eu faço assim, ó. Eu pego um batom e coloco aqui, né? Na manção do rosto, aqui no nariz. E por cima eu boto esse aqui em pó. Fica muito bom. É uma dica legal pra você aí, tá? E também tem o bronzer. Blush e bronzer em pó compacto, bronzeado. Gente, esses aqui foram os melhores blush e bronzer que eu já comprei na Avon. Foi baratinho, tá? Na época foi super barato. Ó. É ele que eu uso na minha pele. Dá super certo. Essa paleta de sombras eu não vi mais na Avon, tá? E tem outras que lançaram, que são mais coloridas. Essa daqui, ela é... tem uns tons mais terrosos, né? Marrom. Esse daqui do meio, gente, eu uso como iluminador, ó. O que eu tô usando agora nos olhos é esse marrom escuro aqui, ó. Eu sempre uso ele, gente. Eu quero dizer também, gente, que eu não sou maquiadora. Essa maleta aqui é de uma pessoa iniciante, né? Que gosta de se maquiar, tal. E como eu tô fazendo vídeo pra vocês, né? Eu preciso tá bem maquiada, né? Essa paleta é excelente, gente. Ah, vão tá arrasando nas paletas de sombra, tá? Olha que lindo. As cores muito boas. Essa... Essa cor aqui, ó. Metalizadazinha. Essa aqui, tá? Essa aqui, eu uso no meu dia a dia. Eu coloco só ela e passo um rímel. Gente, fica bom. Fica bem show, tá? E o último produtinho é a minha... É... O meu protetor solar com cor da Epsol, da Mantecorp. Eu já fiz vídeo dele aqui no canal. Procura aí o melhor protetor solar do mundo. Eu amo esse protetor solar, gente. Eu uso ele há 10 anos já. Nunca me deu nada. Pra você que tem alergia, ele é top, excelente, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei tudo pra vocês já. Lembrando aqui que eu não sou maquiadora, tá? Eu compro muita... Agora eu vou comprar mais, né? Porque eu tô fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Mas durante a pandemia eu passei um bom tempo sem comprar maquiagem, gente. Eu pensava assim, ai, pra que eu vou comprar? Pra ficar em casa, né? Aí, eu tô... Ainda tô com pouca maquiagem, mas no decorrer do ano aí eu vou comprar mais, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Fiquem ligados que sempre tem unboxing da Avon, tem testando comprinhas da Avon também, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo quais desses produtinhos você mais gostou, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.